Faz um vídeo sobre essa tal maldição do Zoro. Não é o Shisui, é o Jô Soares. Sua piranha. É o Shippo, o Akokoro com o Sandy. Você não tem dó do Sandy não? Já basta o cara ter se ferrado o ano inteiro, apanhado pra caramba, ter sido humilhado, ter a sua esposa traindo ele, sem dar que ele fique com a Kokoro. Ó, meu, essa foi, né? Felipão, o que seus amigos falam sobre você ser nerd em anime? Eu não me considero nerd em anime, já começa por aí. O anime pra mim é a mesma coisa que uma série, a mesma coisa que um filme. Eu assisto pra ter uma diversão, sabe? Tem coisas que você vê uma mensagem ali, uma coisa ou outra. Mas assim, eu assisto e pronto, acabou, não é? Igual as pessoas, ai não, o anime vem à vida. Ai, se o anime acabar eu morro. Ai, não, cara, pô, é só um desenho. Eu vejo assim, tipo, é só um desenho, acabou. Tem mensagens boas, tem mensagens maravilhosas, mas você não pode também colocar a sua vida naquilo. Aquilo ali é um meio de entretenimento. Ponto, sabe? Você não pode também viver em torno daquilo. Tem muita gente que, ah, não, eu quero viver... Não, cara, você tem uma vida maravilhosa aqui fora. Pega as lições que você aprender nos animes e usa pra viver aqui fora. Tem gente que parece que se prende dentro, então não, cara, sei lá. Mas as pessoas acham legais agora, respondendo a sua pergunta. Muita gente acha legal. Em vários lugares que eu vou, quando eu, tipo, vejo eu com camiseta do... Esses dias eu fui comprar um boné pro meu irmão. Boné não, essa é a camiseta que ele tá usando aqui, não dá pra ver a camiseta. Enfim, a gente foi numa loja, eu tava com a camiseta do Kakashi. Aí o cara viu e falou, caralho, mano, essa camiseta do Kakashi é da hora aí, que não sei o que lá. E ele começou a conversar, eu falei, putz, essa camiseta você compra lá na loja buscanimes.com, ó. Tem lá o cupom de desconto SBS, só você lá tem camiseta, tem chapéu, colar, anel, tem um monte de coisa. Então acessa lá, mano, clica lá no site lá, você vai ver bacana. Quando você estiver finalizando a sua compra, você entra lá, tem a parte de cupom de desconto, cupom de desconto SBS, finalizar a compra. E você ganha um desconto na sua compra. Eu troquei mó ideia com o cara pra... Cara, não, da hora, mano, eu quero comprar a camiseta do Giray. E nós ficamos trocando ideia. Então as pessoas acham legal quando elas veem isso, sabe? Tipo, elas veem alguém que fala. O problema é quando você é esses famosinhos, os otaquinhos leite com pera, que as pessoas pegam o preconceito. Esse é o problema da comunidade de quem curte animes e mangá, são os otaquinhos leite com pera. Esse aí que, tipo, apareceu lá no bagulho da Fátima Bernardi? Ah, não, mas aquilo não acontece. Acontece sim, velho. Se você for em evento de anime, você vai ver que o que mais tem é o taquinho leite com pera. E eu não acho ruim, sabe? A pessoa tá se expressando, é o modo que ela encontrou pra se expressar. Ok, eu aceito. Só que a pessoa tem que entender que existem lugares e lugares. O que você faz dentro de um anime Friends, você não faz numa padoca, por exemplo. Entende? Tem lugares e lugares. Dentro dos eventos de anime foram criados pra isso. Pra você poder ir e você poder se expressar. Não numa padoca. Tipo, imagina, você vai chegar no cara lá. Você nem fez mil quilos de pão carne desse, né? Não, né, meu querido? Pelo amor de Deus, né? Tem a noção. Mas então, tipo, como eu tenho essa noção, as pessoas acham legais, elas acham bacana. Teve uma menina que eu conheci uma vez, que eu tava conversando com ela. Ela viu, nossa, você tem um canal que bacana. Eu vou apresentar pro meu marido, ele curte. Meu, troquei mó ideia. Peguei amizade com o marido dela. Então é isso, velho. Você acaba pegando amizade com as pessoas, porque parece que tem gente que tem vergonha de falar que gosta. Que tem vergonha de... Ah, não, eu curto. Não tenha vergonha, cara. Só tenha noção. Acho que essa é a frase. Você quer fazer a camiseta. Não tenha vergonha. Só tenha noção. Acho que essa é uma regra essencial pra você levar pra sua vida. Essa imagem da Thumb é a mesma da minha tela de bloqueio. Mano, você coloca essa imagem na tela de bloqueio, vai acabar se perdendo. Ou seja computador, seja o celular, não coloca. Você quer uma imagem bonita pra você colocar de fundo em qualquer área de trabalho de computador, celular, tablet? Você quer uma imagem bonita? Coloca essa aqui, ó. Felipe, você acredita que mesmo sem a Jinchuriki, Naruto seria páreo para o Sasuke na sua forma máxima? Primeira coisa, pequenas correções. Naruto não é Naruto sem a Jinchuriki, mas é Naruto sem a Biju. Jinchuriki é o Naruto por conter a Biju. E sim, ele seria páreo sim para o Sasuke na sua forma final, porque já foi dito no anime e no mangá que o Naruto perde muito do seu chaka pra controlar a Kurama. Eu acho que é muito mais de um chakras do Kakashi. Eu acho que é quase 4 vezes. Se o chakras do chakras, eu acho que é quase 100 vezes. No final, quando ele não precisou mais usar o chakra pra segurar a Kurama, ele ficou mais forte. Então sim, ele teria ficado mais forte. Não do jeito que a gente conhece, mas se ele não tivesse sido o Jinchuriki da Kyuubi, ele teria conseguido treinar mais os seus jutsus e ser foda. Porque afinal, se o Sasuke é a reencarnação do Indra e o Naruto é a reencarnação do Ashura, os dois tinham o mesmo poder. Com a diferença de uma coisa. O Indra tinha os olhos e o Ashura tinha o chakra. Então é capaz do Naruto, se ele não tivesse a Kyuubi, ele poderia ser até mais poderoso que o Sasuke, segundo as informações que estão no mangá. Então não sou eu que estou dizendo, está no mangá. Se você discorda, pegue informações do mangá e faça os comentários baseados nas informações que estão no mangá, não em achismos. Não sei por que quando vocês se juntam, o vídeo fica melhor. Apesar de ser divertido gravar vídeo sozinho, quando você grava vídeo com outra pessoa, é mais dinâmico, cara. Então por isso que fica melhor. É por isso que eu pretendo em 2017 gravar vídeos com mais pessoas ainda, fazer mais collabs. Então é bacana isso, você ter essa interação com outras pessoas. Porque aqui você está gravando aqui, está falando com a câmera. Não é tão legal assim, sabe? É legal, tipo, imagina, eu aqui com mais uma pessoa conversando. Então fica mais da hora assim. Por isso que normalmente os canais que tem duas pessoas apresentando, igual eu acho que é... Qual que é aquele canal que tem dois caras que apresentam lá? De curiosidade? Você sabia? Você não sabia? Você sabia. Então, você coloca os dois juntos ali, tem uma interação dos dois juntos. Qual mais canal que tem os dois? Por exemplo, cadê a chave? O Leão e a Nilce. Tem uma interação melhor. Então todos os canais que tem duas pessoas tendem a ter uma interação melhor. Porque às vezes uma pessoa fala uma coisa, às vezes a outra complementa, às vezes, tipo, uma começa a falar a outra, termina. Então depende do grau de compatibilidade ou de afinidade entre as duas pessoas que estão apresentando. Por isso, sempre fica melhor. Ele não morre. Se ele morresse, ia aparecer no Netflix. Tá. Peguei nojo do Naruto, depois que ele começou a usar o modo Kurama e ajudou todo mundo na guerra. Como assim, velho? Você pegou nojo do cara porque ele ajudou as outras pessoas? Você é fã do Sasuke? Porque o Sasuke quer fuder com todo mundo? Ou sei lá. Oh, mano. Sei lá. Fã do Zetsu Negro, por exemplo. Cara, é sério. A pessoa pegou nojo do outro porque ele... Mano. Você desculpa eu falar agora se eu vou parecer grosso, se eu vou parecer rude, mas se você pegou nojo de um desenho... Vamos colocar na vida real. Vamos supor que tenha sido de verdade que Naruto tenha sido existido, que existiu ali, que ajudou mesmo de verdade. Mas se você pegou nojo de uma pessoa porque ele ajudou as outras pessoas, cara, desculpa falar isso, mas sua vida deve ser um lixo, velho. É sério. Você ter nojo de alguém por ajudar as outras pessoas? Mano, então tenha nojo de mim também, porque eu recebo várias mensagens de pessoas dizendo que eu ajudei elas. E aí, você vai ter nojo de mim agora também? Ah, toma no cu, mano. Olha as ideias do cara. Ah, próxima... Ah, se fuder, velho. Se eu pudesse, assinava Netflix, mas meus pais não pagam. Eu vou te ensinar uma técnica muito boa. Aliás, Netflix, patrocina nós. Aê, Netflix. Ó, toma aí, Netflix. Enfim, se você quer que seus pais paguem, se você ainda não tem condições de pagar Netflix, pega aquele mês gratuito. Cria uma conta de e-mail, acessa lá o primeiro mês gratuito, explica, fala, olha, não, pai, é o primeiro mês gratuito pra você acessar, pra você conhecer. Mostra pros seus pais o que tem na Netflix. Ó, tem filmes, tem séries, você pode assistir qual filme você quiser, só você escolher. Cara, faz do seu pai, a sua mãe querer inteira a Netflix. Aí vai ser sucesso pra você também. Então, mano, é estratégia. Estrategia. Do latim, estrategie. Sei lá, que coisa que é negócio? Estratégia do latim, estrategia. Do grego, estrategia. Enfim. Estrategios. Eu tinha um desenho que era assim, de onde que era? Eu não lembro, enfim, mas quem lembrar, coloca nos comentários. Mas faz isso, usa a estratégia e faça eles quererem. Você tem que mostrar pra eles que eles querem aquilo que eles ainda não sabem que querem. Use essa estratégia. Essa belíssima caralha chamada YouTube não está me enviando os seus vídeos. É, gente, é o YouBug, né? O famoso YouBug. Mas é isso que eu falo. Ativem os sininhos sempre que você vê. Tipo, vem aqui no canal, olha, vê se tem vídeo novo ou não. Acessa pra colocar notificação e, principalmente, me siga nas redes sociais que estão sempre na descrição. Assim que eu lanço o vídeo aqui, eu divulgo nas redes sociais. Então, se o YouTube não mandar, você vê pelas redes sociais. Aí você não vai perder nada. Será que dá pra parar com a porra de spoiler gratuita assim, por favor? Não é todo mundo que acompanha o mangá. Então, por que todo mundo precisa estampar a cara da pude da imagem dos seus vídeos assim? Custa pensar um pouco nos outros? Primeira coisa que eu tenho pra te falar... Abaixa essa porra de capítulo pra falar comigo, caralho! Tá achando que eu sou o quê? Filha da p... E segunda coisa que eu queria falar. O canal, desde o começo, é dedicado pra quem acompanha o mangá. Então, desde o começo, eu sempre deixei isso bem claro. Que todas as miniaturas são usadas pra chamar a atenção de quem acompanha o mangá pra assistir os vídeos. E todo mundo que fez a revisão deste capítulo usou quase que a mesma thumb. E não é a primeira vez que ela aparece. Ela já tinha aparecido na Ilha dos Tritões. Ponto, cara. Não precisa você levantar a voz. E se você não quer tomar spoiler, filha da puta, começa a ler a porra do mangá, caralho! Vai tomar no seu cú, mano! Eu não gosto de gritar, mano. Minha voz dói. Mas, claro que eu não resisto. Tipo, sabe o que é engraçado? A galera vê isso e acha que eu fico nervosão, tá ligado? Tipo, nossa! Porra nenhuma tá cagando e andando pra esses caras. Felipe, tem gente que fala que o Mihawk tem a mesma força do Shanks. Mas, porra, já vi um canal falando que o Zoro já é mais forte que o Mihawk. Então, quer dizer que se o Zoro quiser, ele derrubaria o Shanks? Vamos seguir pela lógica. Se o Zoro já é mais forte que o Mihawk, então ele já é considerado o melhor espadachim do mundo. Se ele já é considerado o melhor espadachim do mundo, por que ele ainda continua lutando pra tentar ser o melhor espadachim do mundo? Não, não faz sentido, não é mesmo? Então, seja lá quem foi que falou isso, falou bosta. Nos próximos mangás, com certeza vai mostrar que o Grey tem ancestrais importantes de 400 anos atrás. Se for assim, eu também tenho ancestrais importantes de 400 anos atrás, tá pensando o quê? Meu nome aqui, ó. Felipe Honório. Olha aí, ó. Papa Honórios I. Então, filho, eu também tenho ancestrais importantes aí, ó. Tá pensando o quê? Tá pensando que é só o mangá que tem a ancestrais importantes? Que é descendente do Honórios I, mano. Me respeita, viu? E é isso aí, pessoas. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se encontra num próximo vídeo. Faça seu comentário aí. Seja criativo. Quem sabe você não aparece no próximo vídeo. Ó, beijão no coração e tchau!